Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Agora eu tô indo com o Hammer aqui do Cyanothor, né, de Rank G. Eu tô indo com o Carmine Axe, ele é raridade 8, ele tem 988 de ataque e 220 de elemento água e mais 10% de afinidade. Agora eu tô com o set do Ceregius, nesse set aqui eu tenho as skills Constitution mais 1, que me ajuda a perder a stamina mais devagar, né. Eu tenho Fencing, que é o Mind Eye, que me ajuda a não rebater no monstro, em qualquer parte, né. Eu tenho Focus, que no caso se eu for carregar ali o Charge do Hammer eu carrego mais rapidamente. Trap Master, pra mim colocar bombas e trap mais rápido, ela também ajuda a combinar certos itens, né. Negate Bleeding, que no caso é uma skill aí que ela nega aquele sangramento que o Ceregius dá, né. É porque é o set do Ceregius, né pessoal. Vamos pegar aqui essa peste. É um monstro bem agressivo, né, por isso que eu comecei aí com a arma de Rank G, né. O monstro ele também é de Rank G, e como eu tinha avisado antes, né. Vamos lá, vamos enfrentar aí o Ash Kachawaka, mas ele tá frenzy ali, né, Outbreak. Então é meio complicado esse bicho aí, ele é bem agressivo, né, ele dá um bastante dano. Eu tenho que ir pelo menos aí com uma arma de Rank G de nível baixo. Essa arma aí, ela é a raridade 8, então é o primeiro nível ali do Rank G, né. Tem mais evoluções, mas vamos dessa forma mesmo, né. Beleza. Coloquei ali defesa pra fogo, né. Porque o Ash Kachawaka, diferente do parceiro dele, né, que é o Kachawaka, esse daí ele é de fogo, né. E ele é um bicho bem agressivo, né. Opa, pera aí, tô indo pro lado errado. Vamos por aqui. Eu já sei aonde que ele começa, né, já enfrentei várias vezes esse bicho, né. Eu trouxe Mega Armor Skin e Mega Demon Drug, mas o Mega Demon Drug eu acho que não vai ser necessário utilizar. Porque ele não combina junto com... Pera aí, vamos usar o Mega Demon Drug logo. É, o Mega Demon Drug ele não combina junto com a skill que eu peguei lá no offline, né. Se eu peguei e ataquei pelo Arge lá, se eu comer ele ali eu vou estar gastando o item à toa. Tá, vamos por aqui. Vou preparar aqui a Wystone Brace e a Wystone Drive, né. Eu vou utilizar as duas, vou tentar tirar ele do Frenzy. Como esse bicho ele é bem agressivo, eu vou tentar ser bem agressivo com ele também no começo pra ver se eu consigo tirar o Frenzy o quanto antes, né. Em todos esses monstros assim que eles são Frenzy, eu acho que a prioridade é você tentar tirar o Frenzy primeiro. Nossa, ele me viu muito longe. Vamos lá. Marcar ele. Ele fica boiando um pouquinho aqui no começo, dá pra dar uma... Opa, só foi eu falar e dessa vez ele não ficou, né. Geralmente ele fica boiando um pouquinho. Tá, já acertou uma patinha em mim ali. Colocou o status do Frenzy, né. Tá. Vou concentrar aqui, pessoal, que eu preciso dar o máximo de dano possível nele. Opa, consegui escapar. Ele é muito chato esse bicho. Em relação a... Tá, pelo menos o debuff eu tirei, ele virou buff, né. Agora eu tenho mais ataque. Eu acho que é ataque e estamina, se eu não estou enganado. Estamina não, é afinidade. Ele é muito rápido, né, também, como vocês podem perceber, né. Beleza. Vamos ver se eu consigo bater aqui enquanto ele vira. Minha filha da mãe, foi mais pra trás ainda. Eu acabei enrolando na direção dele. Ah, não. Você tá de brincadeira. Peraí, muita calma nessa hora. Ah, não. Ah, não. Beleza. Oh, tirei. Tirei, consegui tirar do Fence. Vamos continuar andando aqui. Tá calma nessa hora. Agora ele vai ficar um pouquinho mais calmo. Nossa senhora, essa ficou boa. Eu tô com sorte assim, vamos lá. Vamos lá. Fez um pouquinho. Opa, maravilha. Como eu tenho Mindy Eye, eu não rebato no bicho, né. Mas quando ele tá no Fence, ele tem uma pele muito dura mesmo. Pegou todos os golpes, é o que me interessa. Muita calma nessa hora. Beleza. Tô dando sorte com esse bicho aqui, porque eu já fiz uns testes aqui com ele outras vezes e ele não cooperava muito, não. Geralmente ele ficava soltando um golpe só. Se ele soltar aqui, eu falo pra vocês, mas é um golpe que ele vai pra longe, né. E aqui ele tá cooperando muito. Nossa senhora. Beleza. Isso daqui é meio difícil de fazer, mas às vezes eu consigo, né, contra ele. Derrubar ele ali nesse golpe. Muita calma nessa hora. Ele é muito agressivo, né. Então o nível de concentração tem que ser um pouquinho maior, né. Olha. Ele ia subir, essa daí foi sorte. Ela não foi calculada, não. Beleza. Bora. Aproveitando aqui o máximo possível. Eu não quero nem me furar no momento, porque... Até porque meu HP ainda tá bem alto, né. Isso. Pera aí. Tá quase de exterminar. Vamos... Quero dar esse golpe inteiro. Tá pegando o crítico ali no final, né. Pra fazer alguma coisa. Nossa, acertou na cabeça ainda. Pera aí. Muita calma nessa hora. O bicho é muito agressivo mesmo. É, pegou em crítico ainda. Apanhando o meia, hein. Tá. Foi embora. Tá. Essa primeira fase aqui eu gostei bastante. Consegui bater bastante nele aí. Esse bicho aqui, ele é bem complicado, pessoal. Ele é muito agressivo. Se você não ficar ali rondando em volta dele ali, ele acerta muito o golpe. Ele espera uma chance ali. Ele gosta de combar bastante também. Então, por isso que eu tenho que tomar todo o cuidado aí. Ah, ele tá comendo. Vamos descer lá. Ai, caramba. Pulei errado. Putz, eu perdi um tempinho aqui. Olha lá. Ele tá comendo. Vamos lá. Opa. Vai comer Hammer. Nossa. Mas esse Keshawak, ele tá apanhando. Eu tô... Desacreditado mesmo. Vamos lá. Beleza. Tá, se transformou. Mas ele ainda tá cansado. Pera aí. Eu vou dar mais dano. Tá. Opa. Sai fora. Preparar aqui a... Tá. Eu vou usar o Stone Brace Drive. Eu não sei se eu vou tirar ele do Freddy de novo. Mas a gente tem que tentar, né? Aí. Beleza. Eu sei que ele tá cansado. Ele vai parar novamente, né? Então... Vamos aproveitar que ele tá cansado. Vamos ver se eu consigo. Não custa nada, né? Opa. Ih, deu certo. Deu certo porque ele vai pra frente. Nossa Senhora. Essa eu tô com sorte. Beleza. Vamos bater aqui. Aonde for. O negócio é dar dano. O máximo de dano suficiente. Esse bicho aqui eu tentei enfrentar ele, galera. Com essa mesma estratégia aqui de Hammer. Só que o Hammer total, galera. É esse mesmo Hammer de High Rank. Infelizmente, a peste demora muito, né? Ele... Ele é um bicho king. Ele pode ser um dos primeiros, mas ele tem muito... Muita vida mesmo quando ele tá no modo Outbreak, né? Olha, cancele até o grito. Beleza. Nossa, perfeito. Perfeito. Um Hammer de G1 ali, né? Pra caçar o monstro de G1 também. Vai sair fora? Espera aí. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Ah, não. Tá indo embora já. Ó. Foi embora. Beleza. Então, esse Hammer aqui, ele é o Hammer do Cenothor. Como vocês sabem, não tem o Cenothor aqui. Esse aqui é do Terra Cenothor, no caso. Que seria a versão G-rank. Mesmo não tendo o Cenothor aqui no jogo, vocês conseguem fazer ali. Trocando itens do Ice-1, né? Opa. Vamos lá. Ele tá aguentando mesmo, né? Ele já tá mancando. Vamos ver aí quanto mais ele vai aguentar. Vamos ver se eu consigo um Mount. Tá. Ai, caramba. Não, não consegui o Mount, mas consegui derrubar ele. Vamos lá. Vamos completar. Vamos continuar aqui batendo. Nossa Senhora. Será que agora vai o Mount? Nossa, quebrou alguma coisa. Não pegou o Mount, mas ele quebrou a cara dele. Opa. Muito cuidado. Não quero ser comboado aqui no final dessa quest. Tá conseguindo confirmar um dano bom nele, né? Com calma aqui. Tá com tempo bom, ele já tá mancando. Não tem porque eu me arriscar. Aí, ó. Ele tá esperto. Peraí. Peraí. Então me dá uma agarradinha ali, não conseguiu. Vamos tentar aqui. Se eu pegar o Mount, eu acredito que ele já era, né? Nossa, pegou stun. Mais um stun. Eu ainda peguei o... Vamos lá. Vamos conferir uma dana aqui. Eu ainda peguei o... E superei, no caso, o Frenzer, né? Tô com mais ataque. Não, mas você tem vida, hein? O bicho tem vida. Droga. O combo errado. Deve ter ido pra frente dele, né? Bom, ele já tá só o pó, meu menino. Deixa eu ver se eu consigo trocar mais aqui. Outra, uma. Tá, você ficou um hit só. Vamos lá, pessoal. Essa é uma quest que, geralmente, eu tomo bastante pressão desse monstro, né? Eu acho que quem já enfrentou o Ash Keshwaka sabe. Mas dessa daqui, parece que eu consegui reverter a situação, né? Vamos lá, vamos bater nele aqui. É. Eu já imaginava, né? Só faltava um hit mesmo. Ele fugiu faltando um hit pra ser finalizado. Tá aí. Foi uma quest bem tranquila, entre aspas, né? Eu consegui ali encaixar bastante golpe ali depois dos golpes dele, né? Uma coisa que eu recomendo bastante quem for enfrentar o Ash Keshwaka, principalmente essa versão, é ficar rodeando ele, né? A ideia é sempre tirar o Frenzy primeiro. Tirou o Frenzy, a gente pode ir pra cima dele aí com tudo, né? Tem que tomar muito cuidado com essas garradas dele aí, que às vezes ele gosta de combar, né? Opa! Opa! A perninha do... O Jagia ali, o Jagia, não sei. Tá aí, pessoal. Foi uma quest bem tranquila. Esse Hammer aqui, no caso, eu troquei alguns itens ali no Wysion. Eu fiz a versão de Hig Rank dele. Com a versão de Hig Rank, tava dando ali em torno de 17, 18 minutos de quest, né? Sendo que nenhuma delas eu consegui botar uma agressividade, mas uma agressividade como essa, né? Mas como esse Hammer aqui, ele é de G1, ele tem um dano a mais, então ele já confere... Além de dar mais dano, ele dá mais stagger no monstro, né? Eu consegui dar ali, o quê? Dois stuns, eu acredito. Então, deu pra caçar aí com uma margem de tempo aí. Nossa! Duas vezes menor, né, no caso. Mas essa quest aqui eu admito que realmente eu dei sorte ali com a... Os golpes que ele ficou dando, né? Porque ele cooperou bastante, né? Cooperou pra própria caçada, né? Bom, é isso, pessoal. Finalizamos aqui o Ash Kachowaka. Vamos, eu vou retornar aqui pra vila e finalizar esse vídeo, né? O próximo monstro que eu vou enfrentar vai ser bem forte, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas o pessoal já andou pedindo aí nas lives que eu fiz recentemente. Vai ser um bicho bem complicado. Eu ainda vou ver qual arma que eu vou utilizar contra ele, né? Talvez não saia amanhã esse vídeo aí do próximo monstro. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada aí contra o Ash Kachowaka. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.